Maria, vamos lá dentro Olha gente, ela botou o café no fogo aqui Aí eu vou perguntar a ela como foi que ela conheceu o seu Cício Eu conheci o Cício porque era, Mestre Bom jeito E esse Cício? Ele, Mestre Ele trabalhava aqui em solidariedade Nós trabalhávamos também, porque eu não trabalhei muito ali na rua Eu trabalhava na rua, hein Olha aqui, dona Jona, a palma que eu falo é essa Ela chama, sabe como é o nome dessa palma? É, o cara me falou, né Que chama-se orelha de elefante africana Africana Elefante da África, né É Aí tá certo Olha como tem, graúda Aqui Aqui tem umas folhas boas de planta, né Já Ali, ó, até ali Olha as frutas, o Lorota comeu tudinho, foi? Eu acho que foi Não, dá para que comeu a primeira As frutas não tem mais, né É Aqui, gente O tamanho dessa folha Eu vou ali para o outro lado Olha, gente A folha, olha aí Uma maravilha de palma E ela dá fruta e é boa, viu Olha o tamanho dela, rapaz E agora está cheia d'água Feira 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 Quem? Ronaldo e o sobrinho dele Sobrinho do seu Cícero É A Maria é irmã dele Aí quando a senhora... A família dele está quase toda aqui em saudade já A família de Cícero, né É Aí a senhora é boa de saúde, Dona Fona Não tem problema nenhum Graças a Deus Se eu tenho, eu sinto Não sinto, né É Se eu tenho Mas eu sinto bem, né É Quanto mais faz as coisas Minhas obrigações Mas eu me sinto bem, viu Eu não gosto Eu não sinto bem junto Eu sinto Minhas pernas estão doendo Minhas juntas estão doendo Minhas pernas Meus braços Graças a Deus não sinto não Graças a Deus não sinto isso Graças a Deus, né É Aí vieram em 57 pra cá Foi Aí o pai da senhora fazia carvão É Enquanto pôde, trabalhou Foi, não foi? Sim Aí depois de sair dos macacos Vieram morar onde? Solidado Era bom sucesso, não era? No Estado Novo Era Vieram morar no Estado Novo Lá no sul do Estado É Aí quando nós vimmos morar No Estado Novo Aí facilitou muito Porque A minha irmã Não sei se você conhece Com a Josina Ela era a filhada Da mãe Do governador da Paraíba E ela? Era a madrinha dela Aí ela morava ali Da igreja pra cima Mas naquela época Quem era o governador? Era Geronço Nóvita Chega com isso aí não Faz muito tempo É, faz tempo Foi antes do Wilson Braga, não foi? Foi Faz muito tempo Ela gerou um sinal O pai de Aníbas E Aníbas casou Com uma irmã Dona Alzira Alzira Joaquim Com Helena E Aníbas morreu Um dia desse Ô Dona Jana Aí quando a senhora Era menina As comidas Era o que tanto? Feijão Farinha Quando a senhora Era menina Era A espadura E o povo que comia Farinha de Macambeira Era mais pra trás Não era? Era Eu não sei onde o povo Tira farinha Em Macambeira Porque só tem espinho Não, mas tem É, o povo disse que tem Isso é porque Acho que isso é lá Há 150 anos atrás Não foi? É É que não tinha nada Não, o Cisdich Comeu O Cisdich Comeu o Cuscuí de Macambeira Fazia farinha Fazia o Cuscuí E ele comia Ele comia, não foi? Agora eu não comi não Porque eu não acho O Cuscuí de Macambeira Não, só tem espinho Qualquer dia eu vou fazer Isso é uma anunciada Quando? Não, é sério Mas eu vou fazer Vou procurar uma pessoa Que conheça É, que sabe mais ou menos Que sabe Tem gente que sabe Agora Chique Chique Cozinhada eu comi Muito Muito Chique Chique Eu comi Faz tipo uma macaxeira, é? É De casca E bota aquela madeirinha Pra cozinhar E é? É Aí aquele meio é bom Se eu trouxer o Chique Chique Você sabe fazer? Sei Mas tem que escolher o Chique Chique, né? É Não é todos que prestam Tem que ser o que? A parte mais nova Ou a parte mais velha? A parte mais velha É, né? A parte nova não presta não Tem muita água Eu vou trazer uma aqui Pra uma mulher fazer aqui, né? É Garanta fazer? Posso Mas não bota açúcar dentro, não Não Bota não Bota sal Sal, né? Aí bota sal Aí Cozinha aquela madeirinha Aí o miolo Com o miolo, né? É O miolo é bom É muito gostoso Parece Macaxeira da boa As coisas boas de aipim De Chique Chique, né ele chama? É, é uma macaxeira da boa, viu? Pô É, quando o pai morreu Nós sofremos muito mais Porque ele fiquei pequeno ainda, né? Só que quantos anos Quando o pai da senhora faleceu? Tinha doze Doze anos Ei, já derramou o café É Aí olhando e derramando É, rapaz Tinha doze anos Que o majorzinho tinha dez Aí o cara sofre, viu? Aí era quantos irmãos na casa da senhora? Era Era seis Um sofrimento grande, não foi? Irmão Os outros só tinha Só tinha nós dois Ele faleceu de que, dona? Os outros já tinham Já tinham casado Faleceu de uns caracão assim Landrando na garganta Na garganta Devia ser CA, né? É É Ele foi se operar Pronto O governador da Pará Ibéria Geronço Nós vinha na casa da dona Cineira Que era a mãe dele Aí ele foi e levou Meu pai pra Pra fazer a cirurgia João Pessoa, né? Quando chegou lá Ele disse não O médico disse não Eu não posso fazer a cirurgia E faço Mas não garanto Assim como ele vai viver Ele morre na hora da cirurgia Porque ele tava pegando A veia aorta do coração Eu sei Não tinha mais condição Ele perdeu o sangue todinho Aí você operou? Operou não Chegou a operar não? Operou não Aí ele foi e perguntou Mesmo, papai Ele disse Diga uma porra Se eu quero fazer a cirurgia Em dúvida Que eu não garanto Não garanto a cirurgia do senhor agora Pode ter Possa ser que o senhor tenha sorte E escape dessa cirurgia Mas se eu não fizer a cirurgia O senhor ainda vai durar cinco anos O senhor quer viver cinco anos Ou quer morrer agora Aí ele disse Eu quero viver os cinco anos Viveu quantos? Viveu cinco Isso foi cinco Entra e morreu em cinquenta e cinco Olha de que negócio não é um médico que sabe Não é de Deus que orienta, né? Naquela época, né? É Deus mesmo O senhor ainda vive uns cinco anos daqui pra frente E se eu cortar o senhor agora Talvez que o senhor não viva mais uma hora Aí ele disse Não, Deus me livre Eu quero viver os cinco anos Vai viver os cinco anos Chega e emociona, né? É Aí ele, graças a Deus Graças a Deus E viveu cinco anos Aí depois que ele faleceu Como era o nome dele? Francisco 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 de que, dona Helena? Francisco Francisco mesmo Era Alves Alves Correia Correia O sobrenome dele, né? É, o sobrenome dele Era Ainda hoje o quê? As filhas de Paris Rússia Assim, né? Fátima Alves Aí com quantos anos depois A mãe da senhora faleceu? Mãe Quando eu faleceu Eu já tinha meus filhos Tudo Já, né? Já Um cofézinho Bota aí quando baixar a poeira Bota aí quando baixar a poeira Bota aí quando baixar a poeira O pó, né? Meu filho A pessoa com doença Olha, não tem nada na vida que preste Lourota não compra um queijo mesmo Desse escondido aí não, Dona Helena? Não, Lourota É só se comprar o queijo De, de Oxi É a mentira de Lourota Eu passo Vai lá de cara, rapaz Que o queijo tá lá Vai morfar e tu não vai Ele diz, tá sério Ô, Dona Joana Aí quando Seu Francisco morreu Que era o pai da senhora, né? Era Quando ele faleceu Aí como foi que vocês fizeram Pra sobreviver? Nós tivemos muita ajuda Do pessoal Do governador da Paraíba Que era A mãe dele era madrinha De minha irmã E o pessoal do Estumé Era minha madrinha Estumé ali da Marada Vermelha? É Madrinha Doninha A mulher de Zé Clomé Acho que tu conheceu, não conheceu? Eu, assim Assim Ela já faleceu, não já? Já Esse é o mais velho Eu não conheço não A mãe de Joca De Assis É, exatamente Eu conheço a Joca tudinha Tudo ali é família minha É Família minha, ele Você gosta de cocorota? Rapaz, você só só desse daí Vai cocorota aí Cocorota na cabeça Não presta, né? Cocorota vem aqui e ela fica doidinha Esconde tudo Pro cabelo não comer Cocorota na cabeça É Esse aqui eu te parei É, né? Isso aí é uma maneira É um cocorota mais maneiro Cis tagalhado Cis É um cocorota mais maneiro Esse aí Aí o padre de novo ajudou também Ajudou O padre da cidade Ajudou muito, muito mesmo O padre de novo foi? É Ele dava feira, essas coisas? Era, dava feira, dava roupa Ele só exigia Dava carne De a gente comer dia de Natal Aí ele exigia Eu vou dar essa carne Mais onze horas da noite Eu quero ver a senhora aqui Na missa com essas duas meninas Aí nós dava Na missa de festa Na missa de Natal Eu sei Ele tava cumprindo Com Como é que chama? Com o que a Bíblia diz Com o dízimo Ajudar as viúvas e os órfãos Que hoje eu não Assim, o certo é isso mesmo É Esses pastores Esses padres Tem que procurar essa mulher Que perde o marido Que fica com os filhos Passando precisão Que é pra ajudar mesmo Ele fez certo Pra poder se criar Pra poder ter O mundo ir pra frente, né? Que o dinheiro certo É pra viúvas e os órfãos Resumindo Pra os pobres, né? É E ele cumpriu, né? Esse padre de novo, né? É, o padre de novo era assim Ele Se com a gente Ele fazia isso Aí fazia com todos Que ele podia É Fazia com todos Você fez com a senhora Fazia com todos É, o padre não era Aí pronto Aí você cresceu a família toda, não foi? Foi Aí nós crescemos E cada copo Fui causando A senhora tem A senhora tem quantas irmãs vivas ainda? Só tem Só tem Só tem Só tem Mas Josina 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 é 98 anos? 98? Não 98 é minha cunhada Tua cunhada, né? E tua irmã tem quantos anos? Tem 76 76 É Mas nós Tivei dois anos Isso é a sua irmã É E os irmãos Morreu tudo? Só tinha um Que era padrão Júlio Faleceu Júlio da Porteira É Júlio da Porteira Faleceu Conheci Quando era menino Ele tinha a barraca lá no trevo Ainda tá lá na barraca até hoje Ainda tem Auxílio ainda vive lá Por que Júlio da Porteira, hein Dona Joana? Porque mora na Porteira Santa Teresa A casinha dele era pegada Na Porteira Santa Teresa Lá ou na outra lá? Naquela Porteira Grande? Eu não sei nem lhe dizer A Porteira Santa Teresa Sabe onde era? Ali em costas do Armazém Paraíba Ah, porque as terras eram grandes Era Era muito grande Ali cobriu de casa Ali tem muita casa A cidade cresceu muito Ali não tinha nada A cidade não Era mata Era um mato mesmo Agora Sim O pai da senhora Soube educar muito A senhora, não foi? Educou A senhora é muito educada Não é à toa Que ela só recebeu O apelido de boneca Não Ela só recebeu de Chega rico Com essa boneca A princesa do canal Aí só que Lorota enfeita Botou boneca, não foi? Lorota riu Ele é fraco Mas assim O pai da senhora Educou muito bem Ele era educado, não era? Era Aliás, minha família A família dele é de Itabaiana E a minha família é de Esperança A família da minha mãe é de Esperança E a família do meu pai é de Itabaiana Itabaiana É Porque a senhora fala e escuta, né? Que o certo é nós fazer isso, né? E ora que eu estou igual o Faustão Quando o povo vai falar Eu falo em cima Mas eu vou tentando me Se controlar Se controlar, né? É a ansiedade que tem, sabia? Isso é ansiedade É Pois é, dona Jona Outra hora eu vim de novo aqui, viu? Tá certo Só contar mais umas histórias Porque a senhora tem muitas histórias, né? Na hora que quiser vir Seja bem-vindo Agora, esse Faz um ano que eu vim aqui Eu ainda não vi esse queijo ainda Ah, meu filho Esse queijo eu vou começar a fazer o queijo Porque o leite está muito barato Aí eu vou fazer o queijo Lorota fica mentindo Ele está dizendo Os pessoal que ele pede o telefone Dizinho, me passa a usar para o Lorota Passa, Lorota, ele passa Lorota prometeu o queijo É tudinho Vai vir um bocado visitar aqui, dona Jona A senhora vai ver o que é da pau Aí ele vai comprar o queijo Vai Rapaz, ele prometeu Ele prometeu até um tal de um coronel Que tem aí, viu? Não, eu não digo nada para ele O coronel é bem mocinho Na hora que ele chegar Eu fico conversando aqui com o coronel E ele vai comprar o queijo Mora em São Paulo O coronel só fala brabo A senhora diz É, o coronel dá Mas gente boa Na cavalaria, né? Ele conversa com o Lorota A senhora fala A senhora Eu disse É o coronel da cavalaria De São Paulo Eu disse Mas tu vai montar na cavalaria O coronel Ele disse E eu vou comer o queijo Se tem uma coisa Se o Lorota não trouxer o queijo Ele vai ver Vai ter uma Uma tira de cor de Lorota É É mesmo Parece uma macaca O certo mesmo era tirar da língua, não era? Era A Lorota conversa mesmo, não era? Não foi esse queijo E eu tenho certeza Que vai ser da língua Olha gente Para ver esses vídeos Se inscreve no canal de Universo É só brincadeira Da gente com o Lorota Que ele nem está aqui hoje Já está o sossego, né? A mãe está já chegando Está chegando Está dando alguma Organização lá, né? Mais ordens, né? Quem está chamando o menino Que faz cerca Aí está chamando Eu sei É Fazer cerca lá Pois é, dona Ivânia Vou convidar muito grande Viu? Aí outro dia a gente Contar uma história Porque essa é muita história Pois fica com Deus Eu fiz Se eu for contar Minha vida Dá uma novela Eu estava escrevendo Não teve um tempo Que Silvio Santos Chamou o pessoal Que tivesse Fizesse a vida Uma novela Eu sei E junto com o Lorota Pronto Aí eu comecei A escrever Aí depois Ele permaneceu E eu também Então, irmã Não é babana a senhora não Sabe? Mas a senhora é muito inteligente E a senhora sonha Obrigada A senhora sonha com essas coisas assim Se a senhora tivesse a oportunidade De ter estudado mesmo A senhora é uma atriz de novela Meu estudo foi muito pouco A senhora é inteligente demais E imagina se você só tivesse estudado Pra ver Aqui só quem sabe ler a senhora, né? Pouquinho, mas sei Mas sabe Pouco, mas sei Pois é Depois nós vamos contar uma história, viu? Pra ouvir não ficar muito grande Fiquem todos com Deus